Salmo 113, só Deus é digno de todo louvor. Aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Eterno. Nota de rodapé 1. No antigo Oriente Médio, o nome de alguém revelava sua própria natureza e caráter. Os servos do Senhor são todos os crentes, aqueles que aceitam com prazer e voluntariedade a chamada de Deus. Como na oração de Nemias em favor do seu povo, Nemias 1.10. Várias fontes indicam que este hino foi composto originalmente para a liturgia no templo, em ato de adoração à sublime majestade. Misericórdia do Senhor, Salmo 138, versículo 6. Esse salmo inicia o chamado Haléu Egípcio, Salmo 103 ao Salmo 118, que veio a ser usado na liturgia judaica durante as grandes festas religiosas, Páscoa, Semanas, Tabernáculos, Ua Nova, Dedicação, Levíticos 23, Números 10.10, João 10.22. Na Páscoa, por exemplo, os Salmos 113 e 114 eram cantados antes das refeições, e os Salmos 115 ao 118, logo depois das ceias, Salmo 111. Bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre, desde o romper da aurora até o pôr do sol, louvado seja o nome do Eterno. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e sua glória acima dos céus. Quem é como o Eterno, nosso Deus, que reina nas mais elevadas alturas, mas se inclina bondosamente para contemplar o que se passa nos céus e na terra. Mas se inclina bondosamente para contemplar o que se passa nos céus e na terra. Nota de rodapé 2. Jesus Cristo é o Deus transcendental e imanente, separado de nós por causa da sua justiça santa e imaculada, mas próximos e sensível aos nossos sofrimentos e fraquezas, por meio do amor e da compaixão encarnada na pessoa do Filho. Hebreus 6, versículo 7 ao 10. Jesus experimentou as angústias humanas e venceu-as como o Filho do Eterno Deus, autor da nossa eterna salvação e reconciliação com Deus. 2 Coríntios 5, versículo 18. Ele levanta do pó o necessitado e erga do lixo o pobre, a fim de estabelecê-los como príncipes do seu povo. Nota de rodapé 3. Todos os renascidos em Cristo são parte de um novo povo formado de príncipes. 1 Pedro 2, versículo 9. Oferece uma família a estéreo e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia! Oferece uma família a estéreo e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia! 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 Aleluia!